Eu acho que é um absurdo ir para a presidência da república uma senhora desconhecida. Você nunca a entrevistou antes, Fernando. Você entrevistou Deus e o mundo, mas ela você nunca a entrevistou, até que ela surgiu sagrada como candidata. Isso é um absurdo. O país vai sofrer com isso. O mais provável é que dê errado. Dê errado. Primeiro que essa história do sujeito ter um fantasma atrás, mandando isso, dá besteira sempre. Sempre. Esse é o problema da Dilma. A Dilma é uma pessoa fabricada. Ela foi fabricada pelo Lula, pelas coisas da cabeça do Lula. Nós lê a vocês o seguinte, essa moça é um blefe. Ela foi inventada. Ela foi inventada. E ela está defendendo uma política que, aparentemente, na superfície, parece ser muito boa. A tudo isso, ela não vem ao debate, porque ela não pode, ela não tem resposta para isso. E é isso que nós estamos querendo trazer para esse debate. Trazer o Brasil real, não o Brasil fabricado pelos marqueteiros. Essa senhora é um produto do marketing político. Ela é uma invenção marqueteira. E é isso que nós precisamos rejeitar nessa eleição. É isso. Eu sei que vocês têm que editar isso. Se vocês editarem, ponham a seguinte coisa que eu vou falar. Olha, a única coisa que eu peço aos que não votarem em mim, é que quando acontecer o que eu disse, lembrem-se, o Plínio disse. Obrigado. Obrigado.